Olá pessoal, tudo bem? Então, resolvi que eu vou fazer um sorteio da Keller Keyser que eu vou mostrar pra vocês que tá super saudável, assim que as flores abrirem. Mas o que vai valer pro sorteio é os comentários que estão embaixo desse vídeo, que eu já vou falar o que é. Então, pra você concorrer, você tem que estar inscrito no canal e tem que ter dado um like nesse vídeo. Deve morar tanto em Curitiba ou Irati, ou na região. Então, assim, a pessoa que ganhar tem que vir buscar aqui na recepção do meu prédio ou Irati na minha casa, tá bom? Maurício, ah, mas eu pago o frete. Não, eu não vou no correio, eu não tô saindo de casa, não é questão de pagar, também tá caro o frete, né? Porque às vezes o frete sai mais caro do que a planta, ainda mais uma planta que tá super bem enraizada como essa, que é uma judiação tirada do vaso agora. Ah, Maurício, como é que é essa orquídea? Pra você dar uma olhada lá no grupo Maurício Suárez Orquídeas, que daí eu acabei de colocar a foto lá no Facebook, no grupo. Grupo Maurício Suárez Orquídeas, eu vou botar o link do grupo aqui embaixo pra vocês darem uma olhada, tá bom? Então, e daí, vou me aproximar lá. Enquanto isso, eu vou estudar uma olhada em flor, a minha alquiliana. A forma dela não ficou muito boa, mas eu adorei a cor dessa planta. É a primeira florada que ela vinga. Aqui. Essa alquiliana linda, que eu adoro. E a planta que eu vou sortear é essa daqui. É uma híbrida sem identificação. O vaso tá meio sujinho, mas veja como estão essas raízes. Estão super saudáveis. Super saudável essa planta. Precisa dar uma limpadinha nela, né? Mas tá muito boa. Dois botões, bem grande. Tá? Então, eu não queria... Também não dá pra pôr no correio, porque eu adoro tirar de seu vaso essa planta. Tem que tirar mais tarde com muito cuidado. Então, o sorteio vai acontecer quando florescer essa planta. Possivelmente deve ser final de semana que vem. Tá bom? Então, pra concorrer, você tem que colocar embaixo, nos comentários, você tem que copiar o link de um vídeo meu antigo, né? E colocar lá e dizendo assim... Escolha um vídeo que você mais gosta e diga assim... Eu quero participar de sorteio. Ou eu quero participar... Enfim, dê uma posição afirmativa que você quer participar de sorteio. Tá bom? Super simples. Então, retomando, tem que ser de Curitiba ou Irati. Ou que venha buscar aqui na portaria. Tá bom? Eu vou lá na minha casa em Irati, que depois eu posto o endereço. Quero ver como é que é a foto. Entro no grupo Morisse Soares Orquídeas. Como é que é a foto? Não, como é que é a planta, né? Que eu coloquei uma foto lá. Tá bom? E super saudável essa planta. Então, é isso. Então, um abraço pra vocês. E vamos lá.